Antes desse jogo contra o Estudiantes, eu acho que a gente pode deixar de falar de Canóbio, de Coelho, de Vitor Roque, de Pablo, de qualquer um. Mas um cara que a gente não pode deixar de falar, de destacar e de contar ao longo dos 90 minutos, esse é o ganho uruguaio, o Davi Terães. O Terães não é só o artilheiro do Atlético na temporada. O Terães não é só o cara que mais criou oportunidades para o Atlético na temporada. Esses dois feitos já seriam grandiosos para um cara que é um protagonista. Em 2022, eu não tenho medo de falar que é o Atlético do Terães, mas ainda tenho que escutar, que se esconde. É um dos caras que tem um dos maiores sex-patted goals do Campeonato Brasileiro, mais do que Veiga, mais do que D. Arrascaeta. Mas a historinha que a gente vai contar hoje não é de um Terães importante. Isso aí ele sempre vai ser independente do roteiro. É de um Terães decisivo. É de um cara que chega na temporada passada entregando um nível absurdo. Muito por questões físicas, acaba caindo o seu rendimento. Mas a temporada 2022 é uma temporada de uma regularidade maior. De um comprometimento maior. Onde o Terães fica correndo que nem um maluco em um jogo já perdido, como foi o jogo contra o Botafogo. E é um jogo em uma temporada onde a gente vê a marca do Terães maior desse Atlético. Ano passado era o Atlético do Nicão, que tinha ali o Terães como hobby. Nessa temporada, se tem um super-herói, esse super-herói é o Uruguai. Num time melhor que na temporada passada. Num time que ofensivamente tem mais peças. E eu acho que isso, no final das contas, acaba potencializando o próprio Terães. Um meia, que em alguns momentos é a segunda atacante. Mas não pode esquecer que é meia. Eu acho que é o momento que mais incomoda do Terães, quando ele fica quase que colado no ataque. E esquece que a origem dele é como um construtor de jogo. Mas a gente vai falar mais profundamente sobre essa capacidade de decidir. Porque se a gente pensar, até pelo fato de ser um Atlético muito novo. De jogadores que jogam pouco tempo junto. É um Atlético que ainda não tem tantos caras decisivos. Em 2019, acho que a gente tinha um pouquinho desse mérito, né? Marco Rubem, Bruno, Rony. Jogadores ali que adoravam o jogo grande. Eu acho que a gente vai começar a sentir qual vai ser o comportamento de Coelho. Qual vai ser o comportamento de Canobio. Qual vai ser o comportamento de Rock. Mas, enquanto a gente entende. Quanto esses caras, eles conseguem entregar num jogo decisivo. A gente precisa ter uma certeza. A gente precisa ter um cara que ele é... E ele é a garantia. Que a gente vai ter alguém ali capaz de se sobressair. E esse alguém, ninguém tem dúvidas. Que é o David Terence. Jogador fundamental. Vou mandar um salve aqui para os nossos patrocinadores. KTO, Evolução Pisos e United Gen. E eu vou começar a citar uma lista de jogos. Que o Terence, ele foi decisivo na temporada. Para a gente vir com a memória boa, né? No Brasileirão. Terence vem sendo muito importante. Os gols contra Havaí e Flamengo. Dois gols contra Havaí e o gol contra o Flamengo. Foram gols que garantiram vitória. Garantiram três pontos. Gol e assistência que deram as vantagens contra o Juventude. Num momento ali que o Atlético estava até perdendo assistência para o Pablo. Logo depois do gol. Até ainda teve o gol do Vitor Bueno. Mas o Terence responsável direto pela mudança no placar. Por uma virada. Por uma reação. Gol que empatou o jogo contra o Corinthians. Um jogo que o Atlético sofria bastante. Mas ele foi lá, pá, empatou. Em alguns desses, realmente, A solução foi pênalti. E o Terence é um bom cobrador de pênalti. A gente sabe como isso faz diferença. Mas, por exemplo, Assistência contra o Juventude. Uma assistência belíssima. Atuando ali na entrelinha. Conseguiu botar o Pablo na cara do gol. O próprio gol contra o Juventude. Ele entrando na área com facilidade. Girando sobre o zagueiro adversário. Metendo a bola numa belíssima finalização. Gol contra a Havaí. Vocês lembram? O gol contra o Havaí. Ele entrando na área, aproveitando o corredor. Batendo no cantinho. Então, é o Terence. Que em alguns momentos vai botar os seus companheiros na cara do gol. Como poucos conseguem botar no futebol brasileiro. Porque ele tem isso no camisa 10 muito forte. Mas, ele também tem isso de ser o cara da finalização. De ser o cara da chegada. De ser o cara de se esconder. Para chegar de maneira privilegiada. Batendo na bola. É um cara muito diferente. Aí, na Copa do Brasil. A gente viu o Terence dando duas assistências. Para o Atlético, mais uma vez. Reagir contra um Bahia. Que estava conseguindo levar o jogo para os pênaltis. Mas, tanto o gol do Eric. E, tanto o gol do Romulo. Foram com assistências do Terence. Uma bola parada. E, outro contra-ataque. Na Recopa Sul-Americana. Gol contra o Palmeiras. E, foi responsável pela jogada daquele antológico gol do Marlos. E, a gente está falando de maneiras diferentes. Mostrando o repertório. E, para terminar, na Libertadores. Onde o Terence. É um dos grandes responsáveis pelo Atlético estar onde está. Porque, na primeira vitória do Atlético na competição. Quanto o The Strongest. Gol do Terence. Num jogo de um conflito direto. Para ver quem se classificava contra o Libertar na fase de grupos. Terence dando assistência para o Canob. E, construindo uma vantagem melhor. Na Libertadores, nas oitavas de final. A gente abre o placar cedinho contra o Libertar no jogo duro. Quem deu assistência para o Vitor Roque? Terence. Então, assim. Acho que é um dos jogadores mais difíceis de se questionar do elenco do Atlético. Como eu falei. Em alguns momentos ele acaba se isolando muito no ataque. Mas, quando é aquele Terence participativo, não tem para ninguém. Eu acho que, inclusive, é um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Em alguns momentos as comparações são naturais com o Rafael Veiga, com o De Arrascaeta. E, assim. Acho que o que o Terence entrega para o Atlético, esses outros jogadores, eles não vêm entregando na temporada 2022 para os seus respectivos clubes. Porque o Terence tem um desafio muito grande, que é ser o ponto de conexão entre vários jogos dentro de um jogo. Quando o Terence vai para o lado direito, ele é o cara responsável para jogar com o Canobre, com o Kelvin, com o Roque quando atua por ali, com o Pablo quando atua por ali. Quando ele vai para o lado esquerdo, é o cara responsável para atuar com o Christian quando jogava, Abner, Coelho. Então, a movimentação do Terence condiciona muito o jogo. O Terence está onde está a bola e a bola está onde está o Terence. Sempre vou lembrar para vocês desse vídeo. O Terence, ele é um cachorro. O Terence, ele gosta de ter a bola. Para um time que tem uma estratégia extremamente reativa, para um time que tem uma estratégia extremamente focada em não ter a bola, o Terence é um contraponto fundamental. É o cara que consegue conduzir, é o cara que consegue transicionar com qualidade. Eu acho que isso é indiscutível. Mas é o cara que consegue fazer o jogo flutuar e o Atlético ter momentos de criatividade única quando está em fase ofensiva. E mais do que isso, quando a gente fala de um jogador decisivo, a gente está falando de um jogador que consegue tirar coelhos da cartola. A gente está falando de um jogador que consegue desequilibrar enquanto o jogo está muito equilibrado. E assim, o jogo vai ser muito equilibrado contra o Estudiantes. Repito, os jogos, tanto na Baixada quanto em La Plata. Eu lembro do Maracanã, uma jogada no final do primeiro tempo, que o Terence pega a bola, limpa um, limpa dois, limpa três. Um jogador decisivo, ele não vai ser decisivo aos 90 minutos. O jogador decisivo, ele precisa de uma bola. Provavelmente mais bolas vão passar pelo Terence. Mas é em uma, duas, três que ele vai desequilibrar. Então, é um Terence que não se acanha a adversário. É um Terence de uma personalidade muito legal. Independente de quem estiver marcando, o Terence vai pra cima, vai incomodar, vai tentar driblar, vai tentar ultrapassar. É um Terence, assim, de mecanismos pra chegar numa condição de finalização única. É um Terence que ataca o espaço bem. É um Terence que ele tá preparado pra ser um protagonista na América do Sul. Ser um protagonista em Libertadores não é fácil. Mas o tempo passou, a maturidade chegou, o protagonismo chegou. E como a gente lembrou, sempre que a gente precisou, o Terence tava lá. Sempre que o Atlético olhou pro lado e sentiu a falta de um Nicão, que saiu na temporada passada, o Terence tava lá. A temporada, ela tá longe de terminar. Mas a temporada, ela vai ter um episódio importantíssimo. Um capítulo fundamental. Dentro desse capítulo fundamental, não pode não ter a parte ali de como eu brinquei do nosso super-herói. Porque, assim, a gente fala muito de idolatria, né? Se discute muito idolatria. Eu não sei se o Terence é ídolo. Isso é muito pessoal. Eu acho justo ele até ser o ídolo de vários. Mas a briga do Terence é até maior. É estar na história do Clube Atlético Paranaense. O gol de bicicleta no campeão Del Cíngulo, contra o Peral, tá na história do Clube Atlético Paranaense. O lance que ele faz absurdo na baixada contra o Peral, tá na história do Clube Atlético Paranaense. A finalização pro gol de vôlei do Nicão, tá na história do Clube Atlético Paranaense. E, assim, conhecendo a personalidade do Terence do Uruguaio, ele vai querer continuar escrevendo sua história com o Clube Atlético Paranaense. ele precisa encontrar um equilíbrio nesse meio e nesse ataque. Eu acho que é o desafio de qualquer meio atacante. Mas, eu acho que é um Terence mais disposto a desequilibrar. Procurando espaço pelos lados, descendo mais, pegando essa bola no pé dos volantes. eu vejo mais esse comportamento do Terence. Eu vejo mais o Terence disposto a esse tipo de comportamento. Sabe? Então é isso. Contar com o Terenzinho pra fazer três gols nesse time do do Estudiantes. Porque se os caras têm jogadores perigosos, a gente também tem nosso elenco. E nosso elenco é forte, tá? E nosso elenco é forte, tá?